Eu quero saber se você ao sair de casa para ir, por exemplo, ao supermercado, usa ou não usa a máscara? Aliás, quem é que tem ainda hoje uma máscara em casa ou na bolsa ou na mochila? Enfim, uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira indica que o acessório está virando artigo de luxo. Sério? Tendo melhor na reportagem. De tecido descartável, coloridas ou mais discretas, falta de opção, nunca foi desculpa para não usar ela. A máscara, o acessório que foi protagonista na pandemia da Covid-19 e que continua até hoje sendo tendência para alguns moradores. É raro, mas acontece muito de vez ou outra flagrar um Três Lagoense mascarado. pelas ruas ou dentro de algum estabelecimento na cidade. É como diz a Luciene, a pandemia ainda está aí. A vacina ajuda bem, a gente tem que tomar. Graças a Deus nunca peguei Covid e não vou pegar e vou continuar tomando a vacina. Pode vir quarta, quinta, sexta, dez, eu tomo tudo. E a máscara também, estou vendo que é só a máscara? É a máscara, estou usando porque a Covid não acabou ainda. Você vê o povo tudo sem máscara, mas não acabou a Covid não. Eu uso minha máscara no banco, aí eu estava com a máscara, desligado assim, sempre com a máscara. A Luciene faz parte de uma minoria que está resistindo e mesmo já não sendo mais obrigatório, usa o acessório. É o que diz uma pesquisa encomendada pela Confederação Nacional da Indústria que revelou que um em cada três brasileiros não usa mais a máscara de proteção facial em nenhum local do país. E mais, de abril a julho, o índice dos que deixaram de usar o proteção quase dobrou, saindo de 17% para 32%. A exemplo deste dado, olha o Maurício. Assim, no dia a dia aberto, assim, eu não costumo usar não. O que você achou do fim do uso das máscara? Assim, um pouco arriscado, mas foi até bom, né? Porque às vezes sufoca ou a pessoa tem algum problema respiratório. Ajuda, né? Quem nunca percebeu que se esqueceu a tal da máscara só quando já estava a caminho? Ou pior, somente ao chegar no destino? Todo mundo tem uma história dessa para contar, que ocorreu durante a pandemia. Mas há meses é que esse acessório não tem mais a obrigatoriedade de estar no nosso rosto, salvo exceções de ambientes de saúde, como em hospital ou num postinho. Por outro lado, a máscara já fora de moda pode também ajudar a proteger contra outras gripes e, inclusive, pode ajudar a frear a transmissão da varíola dos macacos. Conforme o médico Vinícius Neves, o aumento pontual de casos de covid e de outras gripes em Três Lagoas pode ser parcialmente justificado pelo não uso da máscara. Mas os casos têm aumentado, seja da covid, seja de outras gripes, justamente porque as máscaras deixaram de ser utilizadas. A pesquisa que citamos no início desta reportagem também revelou que, entre os que continuam com o hábito, a adesão às máscaras continua principalmente nos locais fechados. De abril a julho, o percentual de quem disse usar máscaras somente nos locais fechados manteve-se estável de 53% para 52%. Já aqueles que disseram que usam a proteção tanto em locais fechados quanto abertos caiu de 29% para 16%. É o caso do Seu Juarez. Algumas vezes. Às vezes, quando eu vou no supermercado, quando é muita gente, usa máscara. Mas dificilmente é esse lugar que eu uso. Quando o foco é onde as pessoas menos usam máscaras, 75% dos entrevistados disseram que dispensam a proteção em encontros com amigos e parentes. O uso também é dispensado em espaços de compras, como no comércio de rua e em shopping. Por outro lado, no entanto, 31% dos entrevistados continuam usando dentro do ambiente de trabalho. E 49% disseram que vão aos supermercados com o acessório no rosto.